Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje dia 1º de janeiro de 2021 e vocês aqui assistindo o nosso vídeo. Já planejou o ano de 2021? O que você tem programado? Estudo, concurso, trabalho, melhorar o seu conhecimento, mudar de carreiras? Então o vídeo de hoje vai estar bem bacana. Eu vou passar para vocês algumas dicas importantes sobre a carreira. Ainda mais agora, né? Muita gente se formou em 2020 e é importante ouvir sobre a carreira de enfermário. E se você é novo aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, ativa o sininho aí. Galera, é isso aí, tá? 2021 chegou e você não pode ficar pensando no que você vai fazer. Eu já fiz um vídeo anteriormente, acho que há duas semanas atrás, que falava justamente do planejamento para 2021. Se você não planejou e já chegou 2021, não tem problema, mas é o momento de você se planejar para 2021. Mas hoje o vídeo eu quero falar especificamente de empregabilidade. Eu acho que é algo que a gente está precisando ouvir bastante, né? Empregabilidade. Por quê? Você estuda, estuda, estuda. Para qual finalidade? Finalidade é arrumar um emprego, se ingressar no mercado de trabalho. E o que eu tenho percebido nos últimos anos? A galera procura mais a área hospitalar. Procura mais trabalhar dentro de um hospital. E eu nem culpo também essas pessoas, porque talvez, durante a sua formação, o que mais foi falado foi hospital, 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 hospital. Para algumas pessoas, concurso, concurso, concurso. E eu quero dizer para vocês, que sim, uma grande parcela da nossa categoria profissional, ela está empregada dentro de um hospital. Só que não é só o hospital que emprega. A gente tem outras áreas. E é importante, se você quer destaque na sua carreira, você tem que pensar se você quer ficar dentro do hospital, ou se você quer galgar outros caminhos que a enfermagem pode proporcionar para você. Por exemplo, auditor, você pode trabalhar na auditoria dentro de uma empresa, fora de uma empresa, como autônomo, fazendo a auditoria de melhoria, de qualidade, de diversas formas, tá? Então, é uma possibilidade. Você pode trabalhar na área de enfermagem do trabalho, você pode trabalhar em diversos nichos dentro da enfermagem, fora do ambiente hospitalar. Por exemplo, se você quer planejar docência, ou seja, trabalhar com ensino para escola técnica, superior, enfim, é importante você se planejar para isso. Não dá para você não ter nenhum tipo de experiência, e amanhã você se propor a ensinar. Então, é muito complicado esse tipo de trabalho. Por quê? Se você não tem uma bagagem profissional, e você vai ensinar outra pessoa a nível teórico, você não traz grandes riquezas para esses alunos, entende? Então, você precisa de um preparo. Por isso que nós estamos aqui, no primeiro dia do ano, falando de planejamento de preparo. Então, se você não quer trabalhar no hospital, você precisa se programar, se projetar para isso. Ah, eu quero docência, eu quero ser professor. O que é interessante? Que você entenda o processo de ensino e aprendizagem. Não é simplesmente chegar em uma sala de aula e colocar o seu conhecimento para fora. Talvez isso é bom para você, isso mostra que você sabe, mas não necessariamente você promove o conhecimento para o outro. E aí? Não adiantou. Então, com certeza, a gente já teve professores assim, né? Excelentes, sabem muito, tudo que você pergunta, ele consegue responder, mas ele não consegue te passar o conhecimento de forma que você entenda. Por quê? Ele não tem didática para passar o conhecimento. Ele tem o conhecimento, ele não tem como passar. Então, se você planeja fazer isso da sua carreira, você tem que primeiro entender como funciona o processo de ensino e aprendizagem. Como é que o outro aprende? O que eu preciso fazer para que o outro entenda alguma coisa do que eu vou ensinar? Tá bom? Então, o conhecimento, ele é extremamente importante, mas passar ele é mais importante ainda. Tá bom? Nós temos área de... Como que eu posso dizer? Nós temos área, gente, que está sendo pouco explorada, mas que poderia ser mais explorada, que é a área de curativos. Você pode ser um enfermeiro estomaterapeuta, montar a sua clínica, você pode atender esses pacientes, pode fazer curativo, trabalhar com, sei lá, com N coberturas ali, você pode credenciar a sua clínica em convênios. Tem todo um trâmite, cada convênio tem o seu trâmite, tá? Mas tudo isso é possível, você não precisa ficar atrelado só ao hospital. Eu acho interessante você passar uns dois anos dentro de um hospital, para você pegar a rotina. Não pensar que o hospital vai ser o seu... Você vai trabalhar eternamente dentro do hospital. Se você gosta, perfeito. Mas você pode pensar de uma outra forma. Poxa, eu posso pegar uma experiência, fazer uma network, e depois, eu criar o meu negócio. Isso é uma coisa importante. Porque se você vai montar um consultório de estomaterapeuta, quem que vai te indicar se você não tem network? E quem é que poderia te indicar? Os cirurgiões, pronto-socorro, os cirurgiões, os cirurgiões plásticos. Essa galera precisa de alguém que faça curativo. Então, você precisa pensar que você vai montar um consultório para fazer curativo de que nicho? Que tipo de curativo você quer realizar? Curativo de forma geral? Curativo cirúrgico? Paciente com lesões por pressão? Paciente diabético? Qual é o nicho que você quer? Ou você quer abranger tudo? Então, para isso, você precisa de um network. Então, mais uma vez, é necessário você conversar com muitas pessoas para você ter esse network e para a sua carreira ou seu consultório não afundar por falta de clientes. Cliente tem aos montes. Agora, você ter essa indicação dos clientes, esse cliente descobrir que você existe, precisa de um trabalho por trás disso. O que trabalha é isso? É o que você precisa fazer, seja em redes sociais, seja com network. Então, isso tudo precisa trabalhar. Mas é um nicho que você, como enfermeiro, pode. Então, não necessariamente você vai abrir isso em fevereiro ou em março desse ano. É algo que você pode começar a fazer o quê? O planejamento. Talvez você tenha a grana, você tenha o conhecimento, mas você não tem o network. Talvez você tenha o network e não tenha a grana. Ou a forma de financiar a abertura dessa empresa. Ou talvez uma consultoria, um Sebrae da vida, para as pessoas te mostraram o que você precisa, qual seria o melhor local para você abrir esse empreendimento. porque não pode ir pelo aluguel. Aluguel aqui é barato, eu vou abrir aqui. Talvez não seja ideal. Imagina só, você está no setor de oficinas, acha uma sala barata e monta um consultório lá. Talvez no setor hospitalar o lugar é bem mais caro. Mas vai pensando, setor hospitalar, as pessoas do meio estão naquele local. Então, seria o local ideal. Entende? Então, tudo isso, se você não tem estratégia de mercado para abrir uma empresa, é necessário, então, conversar com pessoas ou até mesmo procurar um consultor. Tá bom? Então, gente, nós temos uma riqueza muito grande na nossa área que é poder promover o nosso próprio negócio. Mas para a gente ter essa propulsão, né, quero ter isso, eu preciso conversar com quem já entende, com quem já tem. Enfim, ah, ninguém tem o que eu quero, é inédito. Nossa, que legal, que bom. mas procura uma pessoa especializada em empreender para você ter uma ajuda. Isso é muito interessante, tá? Então, vai pensando, vai fazendo seus planejamentos, porque 2021 já começou, janeiro já começou, e a gente sabe que nada mais, nada menos do que um bom planejamento para você ter sucesso em qualquer coisa que você vá fazer durante esse ano. Ah, eu estou no curso técnico ainda, estou na graduação, eu vou iniciar uma pós-graduação, eu vou fazer vários cursos para melhorar o meu conhecimento, eu vou empreender, eu vou fazer alguma coisa. Então, tudo tem que ter um começo. Então, o vídeo de hoje, isso foi só para a gente bater esse papo, para vocês entenderem que não é só o hospital. O hospital pode ser o quê? O seu início, o seu momento de experiência, o seu momento de networking. A partir do momento que você já foi para o hospital, já trabalhou, já fez tudo isso, agora sim, é o momento de você pensar em você, crescer na área que você gosta. Ah, eu gostei muito do hospital, quero trabalhar lá para sempre. Ótimo, perfeito, continue, mas seja o melhor, seja um profissional A, aquele profissional de respeito, aquele profissional que é admirado, seja esse profissional independente do hospital, em qualquer lugar que você esteja. Então, era isso que eu tinha para passar aqui para vocês. Então, nós estamos começando o ano, nós temos vídeo aqui todo dia, então, todo dia, às 17 horas, a gente tem um compromisso aqui com vocês, trazer um vídeo novo, um feliz 2021, desejo para você tudo de bom durante esse ano e espero que você me veja todos os dias até dezembro de 2021. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto